A santa paz de Deus aí a todos, vamos com mais uma aula, né? Mas como sempre, deixa eu me apresentar primeiro, meu nome é Jairo e como sempre aquela palavra de Deus para você E a paz de Deus, que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Filipines 4, versículo 7 Né pessoal, porque quando a paz de Deus está presente tudo é calmaria dentro de nós Nenhum mar agitado é capaz de nos amedrontar Então fique na paz de Deus e vamos começar aqui com mais uma aula de rosas Pessoal, esse risco foi que me enviaram, tá? Pediram para me pintar e eu estou fazendo aqui Não sei de quem é o risco, tá bom? Se vocês souberem, pode comentar aí, tá bom? Me pediram para fazer e eu vou tirar essa dúvida de vocês Vamos descomplicar essa rosa Primeira coisa, vocês têm dúvida com relação a cor de esfumado Se a flor eu vou pintar de uma cor quente O esfumado eu indico que você pinte de uma cor fria Para ter esse contraste quente e frio Para não ficar a pintura toda quente, muito gritante, né? Então aqui eu vou pintar uma cor quente, certo? Então aqui eu já venho para uma cor fria Eu posso ir com um verdinho, que é uma cor fria Cor fria, posso ir com um azulzinho Eu vou com esse verde menta Menta ou mar, tá certo? Ó, pego aqui Coloco sempre uma tampinha de lado Pontinha do pincel Tiro o excesso E você vem puxando aqui um pouquinho Se você tiver dificuldade, você pode ir com o clareador Se você não tem esse verde, vá com pistache Verde menta Verde mar Ó, sempre puxando aqui para fora Essa parte de cima, você limpa mais o pincel Vem só com Uma sombrinha, né, pessoal? Só um esfumado mais leve Ó Pronto, tá feito aí o nosso esfumado Ainda vamos trabalhar nesses locais Então, é só um esfumado mesmo E a primeira coisa que você vai pintar nessa flor São as folhas Se você ainda tem dificuldade em folha Você vai perder essa dificuldade agora O que é que você vai fazer? Você vai pegar um lápis e vai marcar Do meio A linha do meio é a guia da folha Se eu puxo setinha para cima Essa parte eu puxo seta de cima para baixo Seta para cima Seta de cima para baixo Vamos lá Aqui a mesma coisa Seta para cima Seta de cima para baixo Professor, e agora? Pegue o verde oliva Verde oliva E vamos lá Seta Linha do meio Primeira coisa que você faz É a linha do meio E vamos puxar aqui Aqui o excesso Não precisa tinta de um lado do pincel Vamos lá Linha do meio E olha para onde está a seta A seta está para cima Então, eu pego do meio E puxo Para cima Pessoal, deixe aí o seu like Está certo? Compartilhe o vídeo Se você puder Seta está para onde? Para baixo E se inscreve também no meu canal Venho aqui, faço três voltinhas Então, assim você nunca vai esquecer de pintar folhas Pessoal, quando você assistir o vídeo Que você deixa o seu curtir Clica aí em curtir Ajuda bastante a gente Está certo? Outra coisa Vamos esquecer o branco Vamos pegar um verde bem clarinho Um verde bebê Uma cor mais clarinha Olha o verde que eu vou Verde glacial Professor, e vai prestar? Porque a gente é o costume de ir com o branco Vai sim Agora, onde tem essas partes brancas É onde a gente vai utilizar ele Olha, verde glacial Passo aqui a linha do meio E puxo aqui um pouquinho para cima Pouca tinta Ó Puxo em todas Ela Puxei Puxo aqui esses excessos Para cima Lembrando que a pintura ainda está molhada Gente, está fresco, né? Agora, lembra que fizemos três voltinhas aqui Uma Duas Três Vamos fazer aqui desse lado que está branco Ó Uma Puxo para baixo Para unir com a outra tinta Duas E pego o excesso aqui Faço três Três Olha aí se precisou do branco Uma Tinta na ponta do pincel Não precisa colocar de um lado Duas Está vendo? Não precisa colocar tinta de um lado Três E não precisa do branco Ó Uma Duas Três Precisou do branco? Não E está pronto aí Se você não tem o glacial Vai com menta Vai com verde bebê Vai com verde musgo claro Ou com o próprio marfim Tá bom? E já vamos para a nossa rosa Pessoal Essa rosa Eu vou lhe ensinar De uma forma bem legal Vocês vão pegar aí Amarelo Ouro Vão chegar aqui Nesse parte Do miolo Ó E fazer isso Circulando Dentro do miolo Tá certo? Você passa aqui E vem apagando ele Circulando Você chega Nessa parte aqui Você vai dar uma profundidade Aqui é o copo Tá? Isso aqui é o copo dela Ó Ele quer Ela Quem riscou Quis dizer que isso aqui É o copo da rosa O meio da rosa E aqui são pétalas Daqui a pouco A gente vê essa parte Você vai pegar um pouquinho Do cerâmica Dá um toque Um pequeno leve toque No cerâmica Aqui embaixo Pra dar mais uma Sombra E vem dar aquela união Bem pouquinho Só pra dar profundidade Pouquinho pessoal Vou dar mais um toque Pra dar mais profundidade Por quê? Porque cor escura Ela dá profundidade Pronto Olha que deu profundidade No amarelo Por quê? Porque o cerâmica É mais forte Que o amarelo Agora Onde é Professor A sombra dessa rosa Que o risco dela É diferente Pessoal Lembra das minhas aulas Onde são A sombra Das minhas rosas No pé Da pétala Sempre vai ser aqui Sempre vai ser Onde é o pé Dessa pétala É aqui? Não É aqui Então sempre vai ser Pessoal No pé De cada pétala A sombra Você já pega O seu lápis E já vem Marcando Vou subindo Onde é o pé Dessa pétala Ó O pé Dessa pétala Já vem pra aqui Ó Pé dela Então a rosa Ó Tem esse tracinho Aqui Também é uma pétalazinha Então não tem segredo Em volta do copo Sombra Também Entenderam agora? Então vamos agora Na prática Vou pintar ela De vermelho Ó Pétala por pétala Vermelho tomate Ou vermelho escarlate Ó Você pode vir pintando Pétala Por pétala Vou fechar essa E essa aqui Ó Essas duas Onde é a sombra Pessoal Qual a sombra Do vermelho O vinho Né Sombra de vermelho A gente vem Com o vinho Pego ele aqui Um pouquinho E onde eu marquei Coloco Ó A sombra Tiro o excesso Porque a sombra Não é contorno Ó Onde é o pé Da pétala Tá vendo Pessoal Que não tem Essa complicação Aqui você Sempre dá Uma subidinha Tira o excesso Pronto Já tá feita Aí essas duas Pétala Pra clarear Você pode clarear Com rosa chá Não vai com branco Você pode clarear Com rosa chá Ou se você tiver Aí esse vermelho Vivo Ó Fica lindo Eu vou com vermelho Vivo Se você tem rosa chá Vai com rosa chá Ó Ele tá Ruim Essa tinta Um pouquinho Mas eu vou com ela Venho Aqui na parte de cima Coloco E puxo o excesso Ó Então não tem Segredo E sempre isso Pessoal Uma pétala Vai A outra Vem aqui Ó Não pode topar Pé de pétala Com pé de pétala Mesmo que o risco Estiver assim Você não pode Obedecer E vamos Continuar Preenchendo Ó Preencher essas duas Pessoal O segredo da rosa É apenas esse Preencher Sombra Que é no pé Da pétala Eu sempre tô Que posso Aí tô dando Aquelas dicas De rosas Né E se você também Quer comprar Minha apostila De rosas Tá Quem ainda não Comprou minha apostila De rosas Ela já vem Marcada Essas sombras São 15 riscos Eu vou colocar Aqui o meu zap Deixa eu colocar Aqui em um papel Rapidão São 15 riscos De rosas Apenas 20 reais Eu envio Por e-mail Ou envio Pelo zap Pessoal Tá certo? Deixa eu colocar Aqui rapidão Não comer o tempo O meu zap Para quem quer A minha apostila De rosas Ela é muito Explicada O risco E tem aula E tem aula aí No youtube Dela Tá certo? Tá certo? Tá certo? Oito Oito dois É o DDD Tá gente? Ele coloca Esse oito dois Tá aí O zap Direitinho Então se você Quer comprar Minha apostila Chama aí Tá? Ó Vamos preencher Essa também Ó Preenchemos Onde é a sombra? Pé de pétala Pego aqui Com o próprio pincel Pincel até meio grande Se você tem dificuldade Pessoal O pincel É conforme A sua necessidade Se você ver Que a área é maior Você pega Um pincel maior Se você ver Que a área é menor Você pega Um pincel menor Ó Pego Passo logo Dou aquela subidinha Que eu falei Para vocês Aqui a gente Sempre dá Uma subidinha Limpa o pincel E você dá Uma esfumada Né? Para unir Com o outro Vermelho Venho aqui No pé Da pétala O risco Sim Esse risco É gratuito Esse risco Aqui eu vou deixar Lá na minha página Pintando com alegria Tá? Vou deixar Na minha página Pintando com alegria No Facebook Olha aí Também vou deixar O meu Instagram O meu Instagram Pessoal É pintando com alegria Me segue lá Tá? Ó Pego aqui A luz E vou apenas Clarear Cuidado aqui Para não emendar Pétala Com pétala Esse traço Esse traço A gente pega aqui Um pouquinho Dá um tracinho Dá um tracinho Apenas isso Olha aí pessoal Tá vendo? Olha os pés Tá vendo? Nenhum tocando No outro Não pode tocar Um no outro Um vem Vou organizar esse Um passa O outro vem Por outro lado Mas eles não se tocam E a gente vem Agora essa parte De cima Essas pétalas De cima Ó Pessoal Aqui pouca tinta E você vem Fazendo essa união Ó Fazendo esse arco Para unir um pouco Com o amarelo Olha aí Vamos pintar Essa parte Também Ó Isso aqui é o copo Né? Toda rosa Tem esse copinho E vamos colocar Aquelas sombras Do pé Da pétala Também Ó Aqui ó Aqui ó Por trás Desses traços Você dá um toque Leve toque Só isso Pessoal E agora Clarear Vou pegar um pincel menor Para eu clarear Essas daí Ó Pegar a cor Que eu estou clareando Venho aqui Essa aqui Faz aquele arco Puxa o excesso Tintinha na ponta Pessoal Não precisa Não tem segredo Tintinha na ponta Do pincel E essas também Ó Você faz aqui Umas Voltinhas Tá? Com a luz Tira Faz só Esses arcos Dentro Onde estavam Os riscos Vamos lá Pego aqui A cor clara E venho fazer Essa parte Só até aqui Volto aqui Puxo o excesso Coloco mais outro Ó Dois de um lado Dois do outro Tira o excesso Pega mais um pouquinho E vem no copo Ó Cuidado para não emendar lá em cima Tá feito A nossa Rosa O botão Vamos aqui Pessoal O botão Vermelho Já vamos preencher Com vermelho Ó Vamos pegar o vinho E você vem aqui Nesses tracinhos Dele Ó Chega no miolinho Coloca a sombra E passa apenas Nesse tracinho Vem com luz Também Ó Vem com a luz Aqui Dá aquela Clareada Pronto Agora só com o Oliva Pego aqui O verde oliva E você vem Aqui Você puxa um por trás Puxa outro por trás Você pode puxar com o pincel zero Tá Se quiser ele mais fininho Agora vamos pegar a cor que estávamos clareando Que é o verde glacial Que é o verde glacial Pra você Dá volume aqui Esse Ó Dá volume Esse botão Coloca um pouquinho Certo Coloca um pouquinho E vem ó Dá aquela clareada Dando um volume no seu botão Pega um pouquinho do glacial Venho aqui ó Tira o excesso Tira o excesso Pouquinha tinta Pronto Pronto pessoal Tá feito aí o nosso botão Agora vamos compor em volta do nosso risco Que eu chamo de puxadinha Pega um pincel pequeno desse E você vai dar as suas puxadinhas O que são essas puxadas pessoal Ó Toco de ponta no pincel E você vem fazer esses Ó Esses arabiscos Puxa Ó Pra compor mais O nosso risco Ó Volto Fui E volto por cima dele Ó Vou dar mais uma organizada E aqui A gente puxa Só puxando pessoal Coloca Puxa Solta Olha como fica mais legal Né O risco Agora você vem Com um pincel maior E dá umas batidinhas Ó Um pouquinho do verde oliva Você vem ó Aqui pertinho Só dando essas Batidinhas Aquelas bolinhas que tem pessoal São florzinhas E eu vou ensinar você Fazer elas Você vai pegar um pouquinho Também do verde Glacial Só assim já tá legal Mas como tem aquelas florzinhas Olha aí que legal Agora você vai pegar Pincel pequeno Pincel número 8 Mais ou menos Tinta branca Perceberam que não usamos o branco Pessoal Olha lá Olha lá Tinta branca Pego de lado Pincel de lado E você vem ó Uma Duas Três Quatro Tudo juntinho Duas Três Quatro Uma Duas Três Quatro Uma Duas Três Quatro Uma Duas Três Quatro Excesso Você dá Batidinha Uma Duas Três Quatro Uma Duas Três Quatro Pessoal Tudo juntinho Pra elas não ficarem Solta Voando Uma Duas Três Quatro Uma Duas Três Batidinha Uma Duas Três Quatro Uma Duas Três Quatro Uma Duas Três Quatro Uma Duas Três Quatro Excesso Você dá Umas Batidinha Olha aí Que legal Você vai chegar No miolo Delas Colocar um Pontinho De Amarelo Eu vou Colocar o Amarelo Cadmio Olha aí O nosso Lindo Risco Chega com Ainda tem Pessoal Calma Um pouquinho Do branco Pincel Zero Tira o Excesso Você vem Pronto Finalizamos A nossa Pintura Espero que vocês Tenham gostado Tá bom Fiquem Fiquem Na Santa Paz De Deus Que Deus Abençoe A todos Deixa aí O seu Like Curte Compartilha Por favor Deus Abençoe A Todos Os Amém.